Sempre fui uma menina muito pra frente, gosto de cuidar de mim mesma, do meu nariz, de me relacionar com as pessoas. Uma menina assim, bem extrovertida, bem querida também, na escola, sabe? Desde essa época, sempre fui aquela garota dos meninos todos serem apaixonadinhos, a popularzinha. Enfim, eu tinha marcado de encontrar com um garoto que tinha me adicionado numa rede social. Nós marcamos de ir no barzinho. Só que nesse dia, eu não quis ir sozinha, então eu convidei pra uma amiga ir comigo. A gente foi pra lá e nós ficamos um tempão esperando o garoto ir e o garoto não apareceu. E eu fiquei com tanta raiva, porque até então eu nunca tinha levado bolo de nenhum boy, né? Mas enfim, a gente acabou ficando por lá mesmo e eu sempre fui aquela assim, de rolezar, barzinho, sair, curtir. Sempre, sempre mesmo. E nesse dia, essa minha amiga, por sorte, me falou assim, Não, tem dois amigos meus que estão vindo pra cá, vamos esperar eles chegarem. Eles chegaram e nós fomos pra mesa deles. E ali, de cara, eu já gostei demais de um menino que tava ali assim, carinha de bebê, estiloso, cheiroso, educadíssimo. Fiquei encantada por ele, mas assim, não entreguei as cartas, né? Sempre fui muito assim, dona do meu nariz. Então, claro que eu não demonstrei nada. Só que tava afim dele também. Mas por conta de ter sentido algo diferente por ele, algo sentimental mesmo, alguém que eu nem conhecia, era só por vista, eu tinha me encantado por ele, pelo jeito dele, eu preferi ficar na minha. A gente trocou o WhatsApp, fomos embora, cada um pra sua casa, mas eu não falei com ele. Aí o tempo foi passando, ele não falou comigo, eu não resisti. E mandei mensagem pra ele no WhatsApp. De cara, ele já me disse que ele não queria relacionamento sério. Ótimo, porque eu também não queria relacionamento sério. Eu também, tava fora de cogitação, né? Então, tava tudo certo. E nós começamos a nos pegar. E a gente começou a sair pra rolezar, pra ficar, tal. E depois cada um embora pra sua casa. E assim foi durante uns três meses. Até que no terceiro mês que a gente tava nisso, de fica, de deixa, de pega, de larga, de tudo isso, que a gente tava muito unido, ficando mesmo, tipo, sério, nós dois, era uma ficada séria, o pedido de namoro veio. Sim, ele me pediu em namoro. E aí a gente começou a ficar. E foi incrível, porque a gente foi muito feliz, sabe? A gente se divertiu muito, ajudamos muito o outro. E ele tava começando a carreira dele de jogador profissional, jogador de futebol profissional. E eu sempre apoiei muito, sabe? Ele passou por muitas coisas, eu sempre dei a mão, eu sempre ajudei. Ele também, a gente sempre incentivou muito um ao outro. Várias vezes ele tava triste, ele tava pra baixo. E eu levantava, erguia, falava pra ele o quanto ele era profissional, que ele não podia desistir. E o nosso relacionamento foi baseado em um apoio, em suporte, um com o outro, né? Até que ele foi descoberto. Veio a contratação pra ele ser titular do time, automaticamente vieram entrevistas, né? Veio noticiários. E a fama começou a chegar, né? Ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar famoso. E daí, ele começou a se aproximar de pessoas, assim, ou melhor, pessoas se aproximar dele que vinha, que só usava ele, sabe? Usava das coisas que ele podia proporcionar e ir embora. E eu falava pra ele, ele começou a brigar comigo, ele começou a me maltratar. Aí, ele começou a me trair, começou a pagar bebida pra todo mundo, né? Começou a ficar outra pessoa. Daí em diante, depois das contas... Ele nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu toda a humildade, a simplicidade dele. Ele começou a virar outro ser humano em si, assim. E o pior é que até hoje a gente fica. Até hoje ele vem, ele tem flashes comigo, né? Fala que me ama, quer voltar comigo, mas amanhã ele tá fazendo merda. E o pior é que ele não suporta a ideia de saber que eu quero seguir minha vida. De que eu quero conhecer outras pessoas. Isso dói nele, ele se irrita, sabe? Por conta disso. E eu fico muito triste, porque a pergunta que eu faço é até que ponto o dinheiro e a fama vai levar o ser humano? Será mesmo que vale a pena deixar pessoas que sempre esteve do seu lado por pessoas que apareceram só no momento da sua felicidade? Em coisas momentâneas? Será que a vida no futuro não vai voltar e não vai cobrar essa pessoa? Oi, mãe Kats, tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi essa história exatamente pelo contexto. Ela é uma história pequena, mas eu achei interessante. Fama, tem muitas pessoas que querem, mas muitas também não querem. Mas dinheiro, tem muitas pessoas que querem e a maioria quer. Quem não quer, né? Dinheiro. Mas quando a gente começa a ganhar dinheiro, a nossa vida começa a mudar. Porque, ah, não, eu vou ficar aqui. Não! Você quer às vezes mudar de casa, mudar de carro, mudar de roupa, mudar às vezes um lugar que você nunca foi, você quer frequentar, uma viagem que você nunca fez, você quer fazer. E automaticamente o mundo começa a mudar. Os ambientes, as pessoas, os sentimentos que você tem, tudo vai deixando pra trás, né? E você vai se tornando outra pessoa. E de fato, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Até que ponto você tem que deixar as coisas pra trás? Então, achei bem legal o conceito. E eu espero muito que vocês me contem histórias sobre isso. Como foi a sua vida? Você já ganhou dinheiro e já perdeu dinheiro na vida? Você já teve muita coisa e hoje em dia você não tem nada? Você não tinha nada e hoje você tem muita coisa? Você se considera uma pessoa rica? Você abriu uma empresa? Você é feliz? Seus amigos são os mesmos amigos de antigamente? Me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou do comportamento desse homem. Se você já conheceu alguém assim, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.